Se segura que a piada é ruim e de político, qual é a atriz favorita dos fãs de político? Galgadô. Se segura que a piada é ruim e de anime, qual personagem dos animes é suporte? Kurome. Se segura que a piada é ruim de figura histórica e de videogame, qual figura histórica é melhor para se ter na equipe? Napoleão Bonaparte. Tem uma coisa que acontece com Pabllo Vittar que pedem para chamar de A Pabllo. E se tivesse uma mulher que se chamasse Bete e quisesse que se chamasse de homem? Seria o Bete-Man? Calma aí. É um filme live não action de um boneco que não é um boneco, que é uma animação em 3D do não boneco. E o dublador tá errado. Uma coisa que eu nunca entendi direito é quem pula de paraquedas. Se você vai pular de paraquedas, por que você pulou? Era melhor ter ficado parado. Se segura que a piada é ruim e de água, qual é o lençol que nunca está parado? O lençol freático. E ele também não vai matar seu frio não. Se segura que a piada é ruim e de queijo, qual é o queijo que é um deus egípcio que voa? O rá alado. Se segura que a piada é ruim e de Dragon Ball. Você pode até não gostar de Dragon Ball. Mas o Akira? Toriyama.